Bolo Oreo bem fofinho e muito fácil de fazer. E a gente começa batendo as claras em ponto de neve, depois reserva as claras e na mesma tigela não precisa lavar. Coloque o açúcar, as gemas e a manteiga e bate até obter um creme amarelo claro. Na velocidade mínima da batedeira e alternadamente, a gente entra com a farinha de trigo e o leite, deixando a última com a farinha de trigo e o fermento em pó. Junte as bolachas Oreos trituradas grosseiramente e as claras em neve. Misture delicadamente, leva para a forma untada com pedaços extras de Oreo. Cobre e dá uma batidinha e leva para o forno pré-aquecido. E depois de 45 minutos, o bolo Oreo está pronto para tomar no café da tarde. Um bolo super fofo e muito saboroso. Experimenta e conta para a gente. É delicioso! Os ingredientes estão na descrição do vídeo e no site Monta Encanta.